Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para compartilhar a floração da minha orquídea dendobre oriental paradise. Olha que linda! Percebam que está cultivado em uma palmeira, né? Elas recebem sol o dia inteiro, não estão maravilhosas? Eu faço uma adubação foliar o ano inteiro, né? De 15, 15 dias e quando estão iniciando a floração eu uso adubo de floração. Gente, como eu já disse em outro vídeo, eu não faço estresse hídrico, eu faço a minha rega normal, diminuo no inverno porque custou secar, mas não para gerar o estresse, ok? Curtiram aí, dão um joinha, viu? Um abraço e até o próximo vídeo!